Ela que quis brincar com a minha turminha, quis brincar de verdade ou consequência Sabe que na verdade ela é gostosa e devagarinho vai sentar na sequência Gira a garrafa no meio da tropa, deixa fluir tudo na consequência Venha sem medo, abraça a causa, então chia a menina com sabor de medo Vem rebolando bem devagarinho, vem desse jeito aqui pro Dodin Hoje tu joga tabaca pra deixar a tropa feliz Quem mandou tu vim brincar, aguenta as consequências Vai sentando na sequência, vem sentando na sequência Vai sentando na sequência, vem sentando na sequência Vai lá se vai perguntar, verdade ou consequência O Dodin vai perguntar, verdade ou consequência Vai sentando na sequência, vem sentando na sequência Vai sentando na sequência, vem sentando na sequência Aguenta Vai sentando na sequência, aguenta Vai sentando na sequência Ai, ai, tô sem freio Tô sem freio Ela que quis brincar com a minha turminha, quis brincar de verdade ou consequência Sabe que na verdade ela é gostosa e devagarinho vai sentar na sequência Gira a garrafa no meio da tropa, deixa fluir tudo na sequência Vem sem medo abraçar a causa, então chia a menina com sabor de medo Vem rebolando bem devagarinho, vem desse jeito aqui pro Dodin Hoje tu joga tabaca pra deixar a tropa feliz Hoje tu joga tabaca pra deixar a tropa feliz Quem mandou tu vem brincar, aguenta as consequência Vai sentando na sequência, vem sentando na sequência Balance vai perguntar, verdade ou consequência O Todd vai perguntar, verdade ou consequência Vai sentando na sequência, vem sentando na sequência Vem sentando na sequência Ai, ai, tô sem freio Uh, 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 uh Vivo